Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini E galera, no vídeo de hoje vazaram todas as skins da incubadora do Joker Então vou estar gostando aí pra vocês com a musiquinha de fundo Aproveita que vai estar chegando amanhã de manhã Então é nóis, valeu, valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri